Hoje eu vou beber cachaça pra sair da solidão Esquecer de um alguém que foi a minha ilusão Paixão que mexe comigo, que nem cachaça dá jeito Invadindo o meu peito, devagar vai detonando o coração do sujeito Bebo bem no pé esquecendo e esqueço de parar Quando bebo a noite inteira, vou até o sol raiar Vejo a cara de cerveja e também pinga da boa Paixão que não tem limite faz o homem chorar à toa Quem nunca teve paixão, não sabe o que é sofrer Me mostre esta pessoa que eu quero conhecer Conversa pra boi dormir, quem nunca se apaixonou Se alguém não sofreu na vida, por causa de um grande amor Se alguém não sofreu na vida, por causa de um grande amor Bebo, bebo, bebo pra esquecer e esqueço de parar Quando bebo a noite inteira, vou até o sol raiar Encho a cara de cerveja e também pinga da boa Paixão que não tem limite faz o homem chorar à toa Bebo, bebo, bebo pra esquecer e esqueço de parar Quando bebo a noite inteira, vou até o sol raiar Encho a cara de cerveja e também pinga da boa Paixão que não tem limite faz o homem chorar à toa